Galo, 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 nada de acomodação. O elenco atleticano voltou aos treinos nesta terça-feira e mesmo com a goleada de 5 a 2 sobre o esporte, a ordem na cidade do Galo é manter o foco e trabalhar firme para a próxima partida. Contra a Chapecoense, uma mudança já é certa. O zagueiro Gabriel retorna à equipe titular, já que Maidana está suspenso. Para o jogador, não há dúvida do que precisa ser feito para reconquistar um lugar no time. Trabalho, chegar lá, desempenhar um bom futebol, fazer um jogo bom, um jogo seguro, com todo respeito ao Maidana que está suspenso. Como eu falei, eu esperei a minha oportunidade também, mas vou procurar fazer o meu melhor para que o Thiago tenha aquela dor de cabeça boa de ter vários jogadores à sua disposição. Então, procuro fazer o meu melhor, fazer um grande jogo e buscar os três pontos que é o nosso objetivo. Para repetir o bom desempenho do último domingo e manter a eficiência do ataque, o treinador conta com a qualidade do colombiano Tchará. Desde que chegou ao clube, ele vem se destacando pelo poder ofensivo e espírito de grupo. Perguntado sobre suas metas pessoais, Tchará foi objetivo. As metas, eu tenho muito claras. O objetivo, eu acho que é o primordial. O objetivo grupal vai por cima de qualquer objetivo individual. E estou tratando de que seja assim. Se tenho a possibilidade de marcar, o vou fazer. Se não, e está melhor colocado um companheiro, vou tentar de arse. Bom, tem que ir partido tras partido. Isso é o que tem este equipo. Nos preparamos para cada partido. Sabemos que não vai ser fácil. Equipos ou rivales muito complicados e mais de visita. Então, tratar de trabalhar bem na semana. Temos um duro rival no fim de semana. E, bom, esperemos poder nos trazer a vitória.